Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? No ar e para vocês, abençoados e abençoadas A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2538 De hoje Quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 Vamos a fazer o chefe Na coluna de Léo Dias, no caderno de AD, você vai saber a respeito do novo amor de Grazi Prepar o bolso O ano começa com tarifas mais altas e contas a pagar Marconha é liberada nos Estados Unidos, você vai saber a respeito do que acontece no estado do Colorado As marcas do filme que quase é o tragédio Você vai saber a respeito do primeiro dia de 2014 E incêndio na prefeitura de Interães Estas e outras notícias de capa de Udia, você vai saber junto com algumas notícias do site Acustico com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de Udia Online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Um dia, como o Rio gosta de ver e ver A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meu segredo? Nova Vênus Malibuda Gillette Conheça a Nova Vênus Malibuda Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Office Boy Prestativo Joãozinho estava saindo às pressas do hotel Onde trabalhava como Office Boy Quando houve a voz da dona Joãozinho, onde você vai? Eu vou no prostíbulo, minha senhora Joãozinho responde O quê? Se indigna a dona do hotel Moleque mal educado Isso não é jeito de falar Além do mais você é a menor de idade E saiu ao ar de serviço Você fica aqui Tudo bem, senhora mandar Como com a Joãozinho Mas então O seu marido vai ter que pegar Ele mesmo O ar na chuva que esqueceu lá As notícias, por favor E agora, o jornal Andréa A notícia mais forte do dia Prepare o bruxo Ano começa com tarifas mais altas E contas a pagar Na página 8 do dia Confie os reajustes de pedágio Táxi Onde? Onde está a pagar o dinheiro? Na página 11 do dia e incêndio na prefeitura de Interói. Fogo abriu parte do gabinete da vice-prefeitura e outros setores em dois andares do edifício no centro. As casas ainda estão sendo investigadas. As marcas do ciúme, que quase viu tragédia. O primeiro dia de 2014 foi de limpar a praia sob sol escaldante, contabilizar prejuízos com o festival de furtos que levou uma multidão às delegacias e superar o trauma da quase tragédia provocada por uma briga de casal em Copacabana. Foram 12 os feridos no tiroteio iniciado por Adilson Filmes da Silva, de 34 anos, que segue internado. Ele tentou enforcar a mulher Rosilene de Azevedo, de 37 anos, roubou a arma de um PM e abriu fogo contra a multidão. Ao vendo sanguentado, Rosilene se desesperou. Meus filhos terão de conviver para sempre com essa cena, disse ela, acusando a PM de ser violenta. Houve acesso à PM, foi o que disse Rosilene de Azevedo, de 37 anos, mulher de Adilson. Nasci de novo, foi o que disse Renato, de 15 anos, feio no ombro no tiroteio de Copacabana. Detalhes entre as páginas 3 e 7 do seu jornal o dia. Na página 14 do dia, IPEA sugere cotas para ter mais negros na elite do serviço público. Na página 10 do dia, passista japonesa do Salgueiro é agredida em roubo na Tijuca. Na página 9 do dia, BRS da Avenida Major Rondon entra em teste, hoje, sem multas. No caderno ataque, veja as previsões de desastros para os times do Rio este ano. Maconha é liberada nos Estados Unidos. O estado do Colorado já abriu lojas de venda da droga. Houve filas e o primeiro cliente foi veterano de guerra em busca de alívio. O próximo estado é Washington. Detalhes na página 18 do dia. Washington, me parece, cuja capital é Atlanta. Não sei se... ou é Seattle, alguma coisa assim, né? É... É... Se eu li as notícias, vou ler de novo. Se eu não li, vou ler agora. Incêndio na prefeitura de Niterói. Fogo abriu parte do gabinete da vice-prefeitura e outros setores em dois andais de edifício no centro. As causas ainda estão sendo investigadas. Detais na página 11 do dia. No caderno automania, o ano que começa está cheinho de novidades sobre quatro rodas, como o Jaguar F-Type Coupé. Na coluna de Léo Dias, no caderno do dia D, novo amor de Grazi. O empresário carioca, André Lázmar, de 27 anos, acertou o coração da lua e se separou de Cão Arraimão. Detalhes no caderno do dia D, na coluna de Léo Dias. E vem aí mais detalhes a respeito disso, nas notícias do site UFU Chico, que vão começar agora pra você. Grazi Massafé está namorando o empresário, diz o jornal. A atriz e Rodrigo Lázmar estariam juntos há um mês. Grazi Massafé tem novo pretendente. A informação é do colunista Léo Dias, do jornal do dia. Segundo o jornalista, a atriz está conhecendo melhor o empresário carioca Rodrigo Lázmar. Ainda de acordo com a coluna, o rapaz participou até de uma confraternização na casa de Grazi, dias após o Natal, no Paraná. Além disso, eles saíam juntos há um mês. Ela e o ex-marido Cão Arraimão passaram juntos no Natal. O motivo foi a filha Sofia. Naquela semana, o ator confirmou a separação. Marli Marley está internada em estado grave. Ex-Vedete enfrenta câncer no pâncreas. Marli Marley! Marli Marley está internada há cerca de um mês no Hospital São Camilo, em São Paulo. O estado de saúde é considerado grave, disse Algil ao UOL. A ex-Vedete, joada do programa do apresentador no SBT, enfrenta câncer no pâncreas e foi submetida a uma cirurgia na terça-feira de 31. O maio de Marli, um muerista de Toledo, está desolado. A cantora Roberta Miranda, outra grande amiga do casal, manifestou tristeza e preocupação. Falo com ela todos os dias, perguntando da minha irmã Marli Marley. Estou demasiadamente triste. Fez um ano que passamos o Natal juntas. Minha mãe chamava Marli de filha, escreveu. Morre o ator James Avery, aos 65 anos. O ator fez o tio Phil, na série Um Maluco no Pedaço, do SBT. Segundo informou o site Thames, e morreu anteontem, terça-feira de 31, o ator James Avery, aos 65 anos. Ele estava internado em um hospital em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. James havia passado por uma cirurgia no coração, e a morte foi causada por complicações decorrentes da operação. O ator ficou conhecido no papel do tio Phil, na série The Fresh Prince of Bel-Air, ou, na versão aqui no Brasil, Um Maluco no Pedaço. Produção que lançou Will Smith como ator. E é exibido pelo SBT. Ou foi, sei lá. Ainda, segundo o Thames e a mulher de James, Barbara, tinha acabado de deixar o quarto do ator para comer algo. E quando voltou, descobriu que ele havia morrido. James ainda participou de séries como Grey's Anatomy, The Closer, L.A. Law e The Jeffersons. Em 2013, o ator filmou o longa Wish I Was Here, dirigido por Zach Braff. O filme será lançado no Sundance Film Festival, no final deste mês. Kaylee Cuoco se casa no último dia do ano. A atriz de Big Bang Theory, ou Big Bang A Teoria, na versão em português, oficializou sua relação com o tenista Ryan Sweetin. O dia 31 de dezembro foi recheado de comemulações para Kaylee Cuoco, que escolheu a data para se casar com o tenista Ryan Sweetin em um hotel-fazenda nas montanhas da Califórnia. Hoje, quinta-feira, dia 2, a atriz Big Bang Theory, ou Big Bang A Teoria, postou várias fotos à festança que aconteceu depois e exibiu, ainda, o seu diferente vestido de noiva, cor-de-rosa. No ano passado, eu casei com o meu amor. A vida não pode ser melhor. E escreveu ela na legenda de uma das fotos. A melhor noite de toda a minha vida. Contou a atriz em outra imagem. Kaylee e Ryan ficaram noivos no final de setembro, após apenas 3 meses de relacionamento e não perderam tempo para oficializar a relação. Carly Rae Jepsen está estreando a Broadway em 2014. A cantora canadense que canta comedy-made confirmou que atuará em Cinderella. A canadense Carly Rae Jepsen confirmou que em 2014 fará sua estreia na Broadway com o musical Cinderella. A cantora terá o papel principal por 12 semanas, junto a Fran Dascher, da extinta série The Nanny, que será a madraça na obra. Através do Twitter, Carly expressou sua alegria com o convite. Um sonho que viu realidade, disse. Os três meses começam dia 4 de fevereiro. Jepsen costumava atuar nos musicais de colégios e estudou. Canadian College of Performance, ou melhor. Canadian College of Performing Arts. Então repetiu. Canadian College of Performing Arts. Vamos lá, de novo, de novo. Canadian College of Performing Arts. Que dureza, hein? Leia em inglês, hein? A cantora comentou que também planeja lançar um novo álbum este novo álbum. Amor à Vida. Valdiene participa da primeira festa do BBB. Tata Werneck não terá texto definido. Falci e Carrasco tem como uma de suas grandes características não permitir que atores improvisem e façam cacos nos textos de suas novelas. Em Amor à Vida, exibida na faixa das nove da noite na Globo, somente Tata Werneck tem essa permissão. E assim o público poderá esperar gargalhar as certezas no próximo dia 16, quando na pele de Valdiene, ela entrará na casa do BBB durante a primeira festa da atração que estreia dia 14. Sem texto estabelecido para essas cenas, Tata recebeu apenas uma orientação do autor. Atenção Tata Werneck, segue no lugar de cada uma de suas cenas deste capítulo um roteio no qual você deve basear sua improvisação junto aos participantes reais do BBB. E importante, caso alguém na casa te chame de Tata, insista que seu nome é Valdiene ou Valdelícia, que você não conhece nenhuma Tata. Durante a festa, Valdiene vai se esbaldar e a diretriz é para ela se jogar descaradamente para cima dos homens. O ideal é conseguir ficar cercado por eles, diz o autor, que pede ainda que a personagem se relacione cada vez mais fundo com os outros participantes e indica que haja uma situação em que ela se insinue com alguém embaixo do hidridão. Mas Valdiene não durou muito tempo na casa. No dia seguinte a sua entrada, a indicação da atriz é que haja algo que culmine na eliminação da periguete. Ela pode ser eliminada por uma prova ou por ter apontado algo na casa. O importante é que ela saia do programa neste momento, diz o autor. Daniela Vintes conta porque não participou de Até que a Sorte nos separe dois. Gravações de Amor e a Vida não me permitiram conciliar as agendas. Ontem, quarta-feira, primeiro, a Globo exibiu Até que a Sorte nos separe. O longa é estrelado por Leandro Hasson e Daniela Vintes. Não faltaram comentários sobre o filme nas redes sociais. O sucesso de mais de 3 milhões de espectadores de cinema provocou uma segunda versão, Até que a Sorte nos separe dois e sem cartazes. No entanto, a esposa do personagem de Hasson, dessa vez, é interpretada por Camila Morgado. Vintes explicou o motivo que não a fez participar novamente. Iamos filmar em fevereiro, mas adiantaram o problema de filmagem. Não teria como viajar para fora no meio da novela, Na torcida para que o filme seja um sucesso de novo, Pois meu coração está lá com Leandro Hasson, publicou. O filme tem cenas gravadas em Las Vegas, nos Estados Unidos. A atriz está atualmente em Amor à Vida, no papel de Maris Barone. Mikael Schumacher teria caído após ajudar a criança esquiando. O piloto continua em coma induzido e seu estado é grave. Surge uma nova versão para a causa do grave acidente de esqui Sofrido por Mikael Schumacher no último domingo. Segundo o jornal Alemão Bild, O ETA campeão mundial de Fórmula 1 teria caído após ajudar uma criança. Sabine Kham, portavoz da família, disse, Esta semana, que o ex-piloto não esquiava apenas com o filho E que o acidente havia ocorrido quando ele tentava ajudar uma pessoa. O jornal Bild noticiou depois que o alemão, Ao perceber que a filha de um amigo havia caído, Ele se afastou 20 metros da pista tratada para socorrê-la. Mas quando tentou retomar o percurso, Entretanto, passou com esquiço por uma pedra, Perdeu o equilíbrio e caiu. O acidente. Schumacher esquiava com o filho na estação de Mirribele, Nos Alpes à França. Na hora do acidente, o ex-piloto estava numa área não delimitada, Com neve virgem, imprópria para a prática, Quando caiu e bateu a cabeça em uma pedra. O capacete que o alemão usava se partiu com a queda. Após ser socorrido, ele está em coma induzido em um hospital na cidade de Grenoble, Tendo passado por duas cirurgias para adrenar hematomas no cérebro E redução da pressão intracremiana. Ele ainda corre risco de morte. Filho de Renato Russo, ganha na justiça, domínio na internet. Giuliano Manfredini ganhou o recurso contra a empresa mexicana, Acusado de fazer download ilegal das músicas da Legião Urbana. Depois de uma longa briga judicial, A Legião Urbana Produção das Artísticas Limitada, E Giuliano Manfredini, filho e herdeu de Renato Russo, Morto em 1996, Conseguiu recuperar o domínio na internet, Com o nome do líder da banda Legião Urbana, Renato Russo.com De acordo com a advogada que representa Giuliano, Fernanda Bezer, A empresa que registrou o domínio estava divulgando links para o download ilegal das músicas, Inclusive da Legião Urbana, Bem como anúncio de venda do nome Renato Russo.com Além disso, Suspeitava-se de que existia a intenção de revender o domínio ao herdeu do cantor. A empresa Legião Urbana Produções Artísticas Limitada, Possui registro para a marca Renato Russo e Giuliano, Tem direito de exelar pela imagem e nome de seu pai. Houve uma fé no registro e uso do nome de domínio, Já que o cantor é mundialmente famoso, E a empresa que efetou o registro certamente se aproveitou de sua fama, Afirmou a advogada em entrevista ao jornal Dia. Em dezembro de 2012, A administradora de domínios norte-americana, Epic, com K no final, .com, Private Registration, Localizada em Washington, Registrou indevidamente o nome na internet. E a última do jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, Taylor Swift é a grande vencedora do American Music Awards. A cantora levou quatro troféus na premiação, Incluindo o melhor artista feminino. Taylor, Na noite de domingo, dia 24, Aconteceu no Teatro Norte de Los Angeles, Nos Estados Unidos, A 41ª edição do AMA, American Music Awards. E quem teve muitos motivos para sair com o rosto de orelha, Foi Taylor Swift. Aliás, lá é chamado de AMA. A cantora levou quatro prêmios, Entre eles, o de Artista do Ano. Ela ainda faturou a categoria Álbum do Ano, Com Red, Melhor Artista Feminina, E Melhor Artista de Pap Rock. Outro que também comemorou bastante, Foi Justin Timberlake, Que venceu três dos cinco prêmios, Aos quais foi indicado. Melhor Artista Masculina de Pap Rock, Melhor Artista Masculina de Soul, E R&B, Ou Rhythm and Blues, E Melhor Álbum R&B, Ou Rhythm and Blues. A cantora Rihanna, Também mostrou que seu talento, Sobressai perante as suas polêmicas, E ganhou o prêmio de ícone musical, Além do prêmio de Melhor Artista Feminina, De Rhythm and Blues, Ou R&B. Macklemore e Ryan Lewis, Venceu na categoria de Melhor Álbum de Rap, Ou de Rap, Hip Hop, Ou Hip Hop, Mas não participaram da festa, E fizeram um discurso transmitido por vídeo, Onde falaram sobre racismo. A banda One Direction, Também não ficou de fora, Do seleto grupo de premiados, E fatuosos tatuetas, De grupo de Pap Rock favorito, E o de álbum favorito de Pap Rock, Por Take Me Home. A surpresa ficou por conta, De Ariana Grande, Que ganhou o prêmio de artista revelação, Superando Floyda Georgia Line, Imagine Dragons, Macklemore e Ryan Lewis, E Philip Phillips. As apresentações da premiação, Foram para ninguém botar efeito, Já que Kate Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus e Jennifer Lopez, Levantaram público presente. A lista de vencedores, Você vai confiar através da notícia, Taylor Swift é a grande vencedora, Do American Music Awards. Muito obrigado pela companhia, E pela audiência, O Jornal André Mourinho, Edição 2538, De hoje, Quinta-feira, 2 de janeiro de 2014, Fica por aqui, Um despedido bem gostoso para vocês, Um forte abraço, E até amanhã, Se o anjo não se eu permitir. Tchau pessoal, A gente se vê por aqui, Melhor dia da vida de vocês, Abençadas, Abençadas, A conversão, A gente nunca com vocês, Assim é, Abba Pai, Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri